Fala galera ligado de Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com Dusty de novo então nesse vídeo vou mostrar o vídeo do show dessa semana então vamos nessa estou aqui jogando com o meu caçador para variar né o show já está aqui vamos ver qual é bom vamos nessa vamos começar com a arma aqui mida multi ferramenta né algumas pessoas falaram aí que esse fuzil de batedor é um dos melhores para você jogar no pvp eu sinceramente quase nem joguei com a mida só joguei mais no ano 1 mesmo mas ela no pvp ela está boa pelo que falaram já tenho ela já tenho três ideias dela veio aí o capetinha né o Ares comprei para o meu arcano que nem no ano 1 tinha isso aqui que é o seguinte né a armadura aumitada todos os ataques corpo a corpo de andarino no vácuo aciona o sugar vida ao acertar eu nunca usei esse capacete aqui porque eu nunca peguei no ano 1 ainda vou fazer um vídeo de crisó junto com ele para ver mesmo se a sua armadura aumita mesmo teoricamente você fica mais forte então né sua defesa tem essa delicinha aqui né até comprar aqui com o prêmio que é o seguinte né você com ela aprimora o salto duplo com o pulo adicional você consegue pular com só o capeta agora né segue pular com só a prela delicinha total aqui também tinha ela do ano 1 agora tendo ano 2 também e tem essa delícia aqui também né ou seja o natal foi só foi delícia aqui né foi delícia total é o presente de natal aí olha só que ele se obter um uso de granada adicional ou seja se você equipar esse torço aqui com seu titã você vai ter você vai poder carregar em até uma segunda granada uma coisa que eu achei interessante o seguinte aqui segunda feira eu comprei esse se torço aqui para o titã ou seja gastei as minhas marcas lendárias e gastei elas é bom que já tô com 200 já é engraçado né comprei segunda feira eu comprei esse torço aqui e o show já tá vendendo hoje então é isso é só a delícia total esse capacete que eu nunca usei mano nunca ganhei ele vou começar a usar com o mercado comprar um treino de ouro de leve e grava clássica né vou de vir eu queria uma merda toda vou te falar mano o senhor tá de parabéns né é na verdade não são índices novos né só são índices do ano 1 que viro para o ano dois né mas tá bom na verdade então é isso em não se esqueça de se inscrever no no canal se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários Beleza então valeu o fó a lou